Quem foram os principais vencedores dessa eleição? Em que ponto está a guerra fria entre Elon Musk e Alexandre de Moraes? Será que finalmente a disputa pela Prefeitura de São Paulo se tornou previsível? Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no TC News, o seu resumo semanal de notícias. E é claro, o foco hoje vai ser na cobertura do resultado dessas eleições, mas antes de entrar diretamente nesse ponto, eu gostaria de falar um pouco sobre a situação do Twitter. Isso porque no dia 4 de outubro, Jair Bolsonaro disse que o bloqueio do Ex foi para prejudicar a direita nas eleições. E eu acho que isso faz bastante sentido. Especialmente se a gente analisar a postura do Alexandre de Moraes justamente na semana anterior à eleição e também nos últimos dias agora que a eleição já está basicamente decidida. Olha só, no dia 27 de setembro saiu essa matéria que eu até repercuti na última edição do TC News. O Xandão mantém o bloqueio do Ex no Brasil e cobra novas multas. As justificativas, como sempre, foram estapafúrdias, mas você percebeu que ele estava tentando enrolar. Saiu até na imprensa que pessoas próximas do ministro falavam que ele não estava com pressa de resolver a situação. Mas à medida que a eleição se aproximava, o careca começava a abrir caminhos para que talvez o Ex pudesse retornar. Olha só. Xandão reitera ao Banco Central o desbloqueio das contas bancárias do Ex no Brasil. E ele fez isso porque a empresa estava se comprometendo a obedecer as ordens e precisava que as contas fossem desbloqueadas para poder pagar a multa. Aí o Elon Musk foi lá, atendeu, ó. Ex paga multas impostas pelo STF e pede liberação de funcionamento no Brasil. Mas, como ainda estava relativamente cedo para esse desbloqueio, o papo que surgiu no mesmo dia foi esse aqui. Ex deposita a multa em conta errada e Xandão mantém plataforma suspensa. Plataforma depositou valor em uma conta da Caixa. Ministro determinou que banco transfira valor para a conta judicial no Banco do Brasil. Eu não sei vocês, mas eu acho que isso aqui é mais um migué do Xandão para prorrogar a liberação do Ex. E é por isso que essa fala do Bolsonaro parece fazer ainda mais sentido. A impressão que dá é que o Elon Musk estava com muita pressa para fazer o Ex retornar. Ele tinha dito que precisava disso porque senão o algoritmo da rede social ia ficar todo zoado e ela ia morrer aqui no país. Só que o Xandão começou a colocar um monte de entraves no meio do caminho e dificultar e não ter pressa nenhuma para resolver e paga a multa e nomeia representante legal. Aí ele fala que o representante legal está esquisito, que não sabe se vai aceitar, quero ver melhor essa história. Aí depois que pagou a multa foi lá e colocou outra multa para pagar. Mas essa matéria que eu li sobre o Xandão pressionando o Banco Central para desbloquear as contas para que o Ex pudesse pagar as suas multas, dá a sensação de que ele está começando a considerar de fato trazer de volta o Ex para o país. Mas parece que só depois das eleições, né? Agora resta a gente saber se era só depois do primeiro turno ou se ele ainda quer manter o Ex suspenso enquanto o segundo turno está rolando. Mas aí você me pergunta, Wagner, essa estratégia do Xandão deu certo? Ele conseguiu prejudicar a direita nessas eleições? Nem um pouco. Na verdade, a direita foi avassaladora nas últimas eleições. Olha só a cobertura da Gazeta do Povo. Direita de Bolsonaro mostra força em todas as regiões. Esquerda patina. E essa foi a repercussão não só dos veículos mais à direita, mas a imprensa de forma geral teve que admitir, né? Aqui no R7. Eleições 2024. Partidos de direita crescem nos municípios e partidos de esquerda perdem espaços. Até a CNN, veículo de esquerda, teve que lançar análise aqui, ó. A centro e a direita vencem e a esquerda perde nas eleições de 2024. Então, a direita, num geral, se saiu muito bem. Mas o Bolsonaro, em especial, acabou, mais uma vez, demonstrando muita força. Eu diria que reiterando a força política que todos nós já sabemos que ele possui. Isso porque, olha, praticamente todos os nomes apoiados pelo Bolsonaro desempenharam muito bem. E mesmo os que não foram tão bem, acabaram tendo resultados acima do esperado. Segundo a matéria da Gazeta do Povo, a direita ligada a Jair Bolsonaro, do PL, sai do primeiro turno das eleições municipais, mostrando força em todas as regiões do país. Em 17 das 26 capitais em disputa, candidatos apoiados pelo ex-presidente foram eleitos ou estão no segundo turno. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por outro lado, só conseguiu eleger no primeiro turno ou levar para o segundo turno sete candidatos das 26 capitais. Na verdade, o Lula só conseguiu eleger um único candidato. E nem foi pelo PT, ok? Esses aqui são os candidatos que já conseguiram se eleger nesse primeiro turno. Você percebe? Não tem nenhum petista aqui. Eu acredito que o candidato que eles estão dizendo que conseguiu ser eleito com apoio do Lula foi o João Campos, no Recife, que está na sigla do PSB. E aí, para a disputa do segundo turno, eles conseguiram levar seis candidatos, sendo cinco do PT e um deles é o Guilherme Boulos, do PSOL. E detalhe que esses candidatos petistas e o Boulos, também do PSOL, eles são azarões na maior parte dos estados. É possível que o PT saia dessas eleições sem a prefeitura de nenhuma capital. Mas mesmo que no segundo turno consiga levar uma ou outra, ainda assim vai ser um resultado patético. E os veículos já estão apontando o óbvio, né? Os resultados dessas eleições demonstram muita força para as eleições de 2026. Provavelmente, para deputados federais da direita, a vantagem dos candidatos ligados a Bolsonaro deve fortalecer o campo conservador sobre a esquerda daqui a dois anos. Quando nós vamos novamente eleger deputados, senadores, governadores e o presidente da república. Na maior cidade do país, São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes, apoiado por Bolsonaro, ficou em primeiro lugar com 29% dos votos. E vai para o segundo turno com o Guilherme Boulos, do PSOL, que obteve 29%. Pablo Marçal conseguiu conquistar parte da direita, mas não o suficiente para continuar na disputa. E ficou com 28,1% dos votos. Olha, a diferença do Marçal para o Boulos foi bem pequena. E considerando que poucos dias antes da eleição teve toda aquela polêmica do documento, que ele disse que ia provar que o Boulos cheirava cocaína e acabou que foi um fiasco, eu acho que dá para acreditar essa diferença nesse tiro no pé que o Marçal deu aí na reta final. Eu realmente não acho que, no geral, isso teria sido tão impactante a ponto de interferir na disputa. Tipo, pessoas que não iam votar no Boulos porque achavam que ele cheirava cocaína e aí decidiram de última hora votar por causa disso. Mas, certamente, muita gente ficou desapontada com o que o Marçal fez e acabou migrando o voto para o Nunes. E talvez tenha dado pelo menos uma aquecidinha na campanha do Boulos com o pessoal da esquerda pensando nossa, que absurdo o que o Marçal fez com ele, quer saber, vou votar no cara mesmo. Então, cara, a eleição foi realmente muito próxima. Qualquer coisinha pode ter impactado nesse resultado. Então, por esses números, o que eu vejo é que o Marçal esteve muito próximo de ir para o segundo turno. O que também significa que São Paulo, capital, esteve muito perto de não colocar um claro representante da esquerda, especialmente da esquerda mais radical, esquerda petista e psolista, no segundo turno da eleição da prefeitura da maior cidade do país. Isso considerando que as capitais tendem a ser mais de esquerda. É importante ressaltar esse ponto. Aqui a gente está focando nas capitais porque é complicado trazer aqui para o vídeo uma análise de todas as cidades do país. Mas a gente tem que lembrar que toda a capital pende mais para a esquerda. Isso é um fenômeno já de alguns anos, porque ao contrário do que a esquerda diz, que eles representam o povão, que eles representam os interesses da classe trabalhadora, a verdade é que a esquerda tem uma tendência a ser mais votada nos grandes centros, especialmente por aquela elitezinha da esquerda caviar, sabe? Então, se a direita vai bem nas capitais, pode ter certeza que no interior a tendência é ir ainda melhor. Bom, no fim das contas, o resultado das urnas também refletiu o que eu já venho dizendo em alguns vídeos. A disputa pela prefeitura de São Paulo está completamente imprevisível. Qualquer coisa podia acontecer, tanto é que os três nomes ficaram muito próximos. Mas agora, indo para o segundo turno, aí já fica bem mais fácil de ler o que deve acontecer. A maior parte dos votos do Marçal tende a ir para o Ricardo Nunes. Então, como ele já terminou na frente do Boulos, sendo que estava disputando eleitorado com o Marçal, o espaço de crescimento dele para esse segundo turno é muito maior que o do Boulos. Ou seja, está praticamente decidido. Só uma tragédia tira essa prefeitura das mãos do Ricardo Nunes. Mas teve uma coisa que ficou na minha cabeça sobre essa disputa aqui também, e que eu só parei para pensar agora. Olha só isso. Xandão dá 24 horas para Marçal prestar depoimento por descumprir ordem judicial. Em decisão, o ministro falou em abuso de poder econômico. Isso aqui saiu no dia 5 de outubro. No mesmo dia, também teve essa matéria. Juiz eleitoral rejeita pedido de prisão contra Pablo Marçal. O perfil no Instagram do candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, no entanto, segue suspenso. Tem gente falando que o Marçal corre risco de ser preso, não sei. Parece que não, pelo menos segundo essa matéria. Mas, é curioso, porque o Marçal, ele disse, em algumas das suas declarações mais lamentáveis, que o impeachment do Alexandre de Moraes não era uma pauta da direita, necessariamente. Era uma pauta bolsonarista, que ele, pessoalmente, não tinha nada contra o Xandão. Bom, talvez agora ele comece a ter, né? Olha só. Xandão começou a pressionar o cara. E o que isso aqui e umas outras coisas me fizeram pensar, foi no que aconteceria se o Marçal tivesse ido para o segundo turno com o Boulos, e no segundo turno tivessem caçado a chapa dele. Teoricamente, eu acho que o mais correto seria realizar novas eleições para a prefeitura de São Paulo, só que sem a chapa do Marçal. E aí, decidi quem é que seria o prefeito. Mas, conhecendo o Brasil, e a forma como as coisas são feitas por aqui, eu não duvido que o plano de algumas pessoas fosse levar Marçal e Boulos para o segundo turno, para caçar a chapa do Marçal e assim eleger o Boulos. Porque, sinceramente, ao contrário do que as pesquisas indicavam, eu acho que o Boulos perderia tanto para o Nunes quanto para o Marçal. Simplesmente porque, da mesma forma que é improvável que a maior parte das pessoas que votaram no Marçal votem no Boulos no segundo turno ao invés de votar no Nunes, o mesmo vale para a situação oposta. Quem votou no Nunes no primeiro turno não votaria no Boulos ao invés do Marçal no segundo. É claro, uma ou outra pessoa estranha acabaria fazendo isso, mas o volume massivo de conversão de votos naturalmente seria do Marçal para o Nunes ou do Nunes para o Marçal. Então era muito difícil o Boulos levar contra qualquer um deles. Mas, talvez contra o Marçal ele nem precisasse vencer nas urnas, justamente por causa dessas questões judiciais. A gente sabe como o Xandão curte interferir numa eleição, né? Vocês duvidam que ele ia dar um jeito de caçar a chapa do Marçal para garantir que o candidato do PT, aliado do PT, ganhasse a prefeitura da maior cidade do país? Eu sei lá, gente. Estamos no Brasil, infelizmente esse tipo de coisa é bem possível. Se você acha que não tem nada a ver, que eu tô maluco, tudo bem, pode dizer aí nos comentários. Mas, com essas notícias aqui, fiquei desconfiado que essa pudesse ser pelo menos uma das estratégias. Tanto é que a caçação, enfim, a perseguição jurídica para cima do Marçal ainda deve rolar. E o que me deixa desconfiado é justamente que deixaram o cara participar, pelo menos do primeiro turno. Mas vamos ver os próximos desdobramentos e eu trago aqui para vocês qualquer coisa. Pois bem, BH teve uma situação curiosa também, tá? O Bruno Engler, do PL, apoiado por Bolsonaro desde a eleição de 2020, foi o mais votado, com 34% dos votos e vai disputar o segundo turno contra o atual prefeito, Fuadnoman, eu não sei como é que pronuncia o nome desse cara, Fuad, enfim, do PSD, que ficou com 26%. O Mauro Tramonte, do Republicanos, que também captou parte da direita, ficou em terceiro lugar, com 15% dos votos e tá fora da disputa. Ou seja, mais uma vez, a gente tem um grande favorito de direita, do PL, apoiado pelo Bolsonaro, porque já terminou o primeiro turno na frente e quem ficou em terceiro com uma boa parte dos votos também era um representante da direita, ou seja, deve converter mais voto ainda para o tal do Bruno Engler. Mas o que tem de interessante nessa disputa pela prefeitura de BH é isso aqui, ó. Há quatro dias das eleições, descontentamento e acusações marcam racha entre lideranças da esquerda. O Partido dos Trabalhadores chega às vésperas do primeiro turno com números negativos em todo o Brasil. Como é bom ler isso, né? Mas esse racha que aconteceu na esquerda foi justamente por causa de BH, ó. Há quatro dias das eleições municipais, a esquerda já enfrenta um racha em Belo Horizonte, onde o PT de Minas aponta a presidente nacional da sigla Glaze Hoffman como uma responsável pela baixa na popularidade do partido. Se confirmadas as previsões das pesquisas, a derrota pode ser uma das maiores por petismo no Reduto Mineiro. De acordo com a coluna do Claudio Humberto, Diário do Poder, o deputado Reginaldo Lopes, cacique do PT de Minas, foi um dos principais defensores da aliança com o atual prefeito, Fuad, que busca a reeleição. No entanto, é dito que Glaze Hoffman vetou essa aproximação, impondo uma candidatura própria do PT, o que gerou críticas e descontentamento entre os membros locais. A imposição também afetou a relação com o aliado PDT, o partido Ciro Gomes, que decidiu lançar uma candidatura própria com Duda Salabert, intensificando racha na esquerda. Ou seja, a Glaze deu um ataque de pelanca, queria protagonismo, falou que não, que o PT tinha que se impor, tinha que lançar uma candidatura. Só que no fim das contas, o candidato petista foi pífio, só serviu pra rachar a esquerda. E os aliados do PT, como o PDT e também o tal do Fuad, que foi pro segundo turno, ficaram bolados com a Glaze e com o PT, porque ao invés de apoiar eles, eles tentaram roubar o espaço da esquerda em território mineiro. Essa matéria, como vocês viram, saiu antes das eleições. E aí eles ainda estavam na dúvida, né? Será que vai se confirmar esse resultado mesmo? E sim, como vocês viram, se confirmou lindamente. O candidato do PT, o Rogério Corrêa, ficou em sexto lugar em Belo Horizonte, mano. Sexto lugar! Meus parabéns aos mineiros que deixaram o candidato petista com 4% de votos, cara. Mano, como é bom ver isso, sério. Então, como previsto, a Glaze Hoffman fez merda e amargou uma das piores derrotas do PT, que foi deliciosa. Agora é só garantir que a prefeitura vai ficar com o Bruno Engler e os mineiros estão de parabéns. Pois bem, no Rio de Janeiro, o resultado já não foi tão interessante. O Eduardo Paes conseguiu vencer ali já no primeiro turno. Não sei por que que os cariocas gostam tanto desse cara. Mas a matéria ainda traz um destaque aí por ramagem que estreou na disputa municipal com forte apoio da família Bolsonaro e conseguiu pelo menos aí uns 30% dos votos. Não foi um resultado tão feio, né? Não chegou a ser como PT em Minas. Mas sei lá, todo esse apoio pro governo do Eduardo Paes é um negócio que eu ainda acho muito esquisito. Especialmente porque, olha só, o candidato a vereador mais votado no Rio, novamente, foi o Carlos Bolsonaro. Então, na hora de votar nos vereadores, os bolsonaristas, mais uma vez, mostraram a sua força. Mas na prefeitura, não foi suficiente. No sul, minha região, aqui, ó, o Bolsonaro também mostrou força. Em Florianópolis, Santa Catarina, Topazio Neto, que é o atual prefeito, foi reeleito com 58% dos votos. Ele foi apoiado pelo Bolsonaro também e pelo Jorginho Melo, que é o governador do estado. E o candidato que ficou em segundo lugar foi o Marquito do PSOL. Mas, pô, 22%. Não teve nem chance, Santa Catarina representando como sempre. E, mais uma vez, né? O candidato do PT ficou em quinto lugar com apenas 5%. Gente, o PT foi o grande derrotado dessas eleições. Não só tem poucos nomes aí que podem acabar fazendo uma disputa no segundo turno, como na maior parte dos lugares o PT foi amassado, humilhado, destruído, cuspido, enxotado. E, inclusive, na capital aqui do meu estado, Porto Alegre, quase aconteceu a mesma coisa. Muito, muito quase. O atual prefeito Sebastião Melo, do MDB, que também recebeu apoio do Bolsonaro, quase venceu no primeiro turno com 49,7% dos votos. Mas, ele vai pro segundo turno contra a Maria Rosário do PT, que teve 26%. Enfim, mais uma eleição que já tá praticamente decidida. Inclusive, preciso parabenizar também aqui os meus conterrâneos de Caxias do Sul, que deixaram o PT de fora do segundo turno. Caxias foi uma dessas cidades que mandou dois candidatos mais alinhados ao espectro político da direita pro segundo turno. Tem tanto o atual prefeito quanto o candidato do Bolsonaro agora na disputa. E nos vereadores também, elegeu muito mais vereadores de direita do que de esquerda. Então, parabéns aí pros gaúchos também, que estão demonstrando, né? Poxa, em alguns vídeos eu falei, não, cara, eu não admito que gaúcho continue votando em esquerdista depois de todo o descaso, depois de tudo que a gente viu aí na época das enchentes e como o governo foi completamente inapto ao lidar com a situação. E nós estamos vendo nos resultados dessas eleições, de fato, a insatisfação do brasileiro, de forma geral, mas também dos gaúchos para com esses governos petistas, esses governos esquerdistas aí. É como disse também uma matéria recente do Estadão, que eu também repercuti em outra edição do TC News, né? O PT tá derretendo, tá desidratando, já não tá conseguindo muitas gestões e os lugares que estão experimentando a gestão petista estão desaprovando massivamente. Curitiba também foi um dos lugares que conseguiu isso, ó. Os dois candidatos que vão pro segundo turno, o Eduardo Pimentel, do PSD, e a Cristina Grêmio, do PMDB, disputavam o voto da direita ligada ao ex-presidente. E os dois ficaram muito próximos, com 33% e 31%. O Luciano, candidato apoiado pelo PT, ficou em terceiro lugar, com apenas 19% tá fora da disputa. O Sul mandou bem, né? Toda a região Sul mandou benzão. O único erro do pessoal de Curitiba foi não ter votado tanto no BH, que infelizmente não conseguiu aí o cargo de vereador. Mas ele fez uma votação legal também, foi a primeira experiência do BH. Então, certamente é um cara que também vai vir cada vez mais forte para as próximas eleições. E o Nordeste, hein? É a região do PT, não é? Bom, parece que as coisas estão mudando. A vitória mais expressiva da direita no Nordeste aconteceu em Maceió, Alagoas. Já conheci, lugar lindo. Onde o candidato do Bolsonaro, João Henrique Caldas, do PL, foi reeleito prefeito no primeiro turno, com mais de 83% dos votos. Cara, que aprovação é essa, mano? Parece que o cara vem fazendo uma boa administração, né? Em Fortaleza, o André Fernandes, do PL, ficou em primeiro lugar com 40% e vai como favorito para o segundo turno contra o Evandro Leitão, do PT, que obteve 34%. Em Aracaju, também já conheci. Fiz uma palestra em Aracaju sobre liberdade de expressão, foi legal demais. E a Emília Corrêa, do PL, também liderou a disputa no primeiro turno com 41% e a favorita para vencer o Luiz Roberto, do PDT, no segundo turno. O partido do Ciro, que também tem bastante força no Nordeste, mas parece que, enfim, a população brasileira está percebendo. Mano, parece que esse governo Lula, ele veio para realmente acabar com aquela lembrança afetiva que algumas pessoas ainda tinham. Ué, mas no tempo do PT as coisas eram melhores, né? Então, não sei, talvez eles saibam como resolver as coisas e estão vendo que não, que é puro desastre, que sem a sorte absurda de pegar o país para governar depois que a inflação estava estabilizada por causa do plano real, que o PT foi contra. E especialmente aproveitando aí o boom das commodities, que fez com que o país crescesse, mesmo com um monte de erros na gestão petista, que na verdade impediram que o Brasil tivesse crescido muito mais, sem isso, o PT é um desastre pior do que uma pandemia para o nosso país. Assim como foi o governo Dilma e está sendo agora o terceiro mandato do Lula. A insatisfação do brasileiro com a esquerda ficou mais visível, mais nítida do que nunca nos resultados dessas eleições. Todas as regiões estão desaprovando massivamente o PT e tentando escolher aí uma alternativa mais à direita para ver se melhorar as coisas. Em João Pessoa, candidato Bolsonaro, Marcelo Queiroga, do PL, ex-ministro da Saúde, vai para o segundo turno, mas aí o favorito é o Cícero Lucena, do PP, que é de centro-direita. Então assim, além dos candidatos bolsonaristas, como vocês puderam ver, os indicados pelo Bolsonaro, no geral, se saíram muito bem nessas eleições. Mas além deles, também tiveram muitos candidatos de centro-direita, o pessoal do centrão que sinalizou muito mais para a direita do que para a esquerda para ganhar voto. Essa galera também acabou se saindo bem. Eu diria que a maior derrota para a direita não foi algo que a esquerda fez. A maior derrota para a direita foi isso aqui, o crescimento do PSD, do Kassab, que foi o recordista no número de prefeituras. Eu digo derrota simplesmente porque nos últimos tempos está rolando esse atrito entre a direita, entre os bolsonaristas também, principalmente, e o PSD do Kassab. Isso porque os senadores do PSD não estão se posicionando para pautar o impeachment do Xandão, em especial o Pacheco, que é um bundão que também não está querendo pautar o impeachment. Só que o resultado dessa eleição acabou dando mais força ainda para o partido do Kassab, e certamente com o apoio da direita. O complicado disso aí é justamente que, em muitas cidades, o candidato do PSD era a opção de direita que o pessoal tinha para votar, inclusive vários desses candidatos foram apoiados pelo próprio Bolsonaro. Então a direita vence, o bolsonarismo vence, mas o centrão e o Kassab também. Aí essa é uma vitória com um gosto meio amargo. É claro, o ideal mesmo vai ser quando a gente parar de votar em político do centrão, em político bundão, que não se posiciona, e a gente conseguir eleger praticamente só políticos de direita e extrema direita. Eu falo para vocês, eu ainda não tenho um político de direita que eu sinto que me representa mesmo. O que eu queria é que a gente tivesse no Brasil um cara que fosse a união do Milley com o Bukele. Eu quero um cara mais à direita, um cara que se posicione firmemente, que a gente fale, pô, eu sou contra o movimento identitário, eu sou a favor de acabar com o Ministério da Mulher, que nem o Milley fez lá na Argentina. Um cara que de fato se posicione para combater a criminalidade, para aumentar as penas, que nem o Bukele. Mas considerando que a direita brasileira ainda está engatinhando, os resultados que a gente tem alcançado, eles são absurdos, assim, são muito expressivos. É preferível você ter um cara do centrão lá do que um cara de esquerda, né, que aí é certeza que só vai votar em porcaria. E muitas vezes, infelizmente, a gente fica sem opção. Se não tem um bom nome de direita, assim, direita mesmo para votar, a opção que sobra é votar num cara mais do centrão para pelo menos impedir um boulos da vida de assumir o poder. Então esse é um fato que ainda é incômodo, mas o saldo final é muito positivo. A direita foi realmente muito bem nessas eleições, o que indica realmente um cenário ainda mais promissor para 2026. E olha só, o centro-oeste, que se tornou o tradicional reduto da direita, também mostrou a força do Bolsonaro. Em Goiânia, Fred Rodrigues, do PL, apoiado pelo Bolsonaro, foi o mais votado com 31% dos votos. Vai para o segundo turno com o Sandro Mabel do União, de centro-direita. Mais uma capital que não levou nenhum representante da esquerda para o segundo turno. Parabéns aí para os goianos. Em Cuiabá, candidato Bolsonaro, Abílio Brunini, também liderou com 39%, vai para o segundo turno como favorito contra o Lúdio do PT, que obteve 28% dos votos. Mais um petista que está no segundo turno, mas que provavelmente vai perder. Em Campo Grande, a disputa foi apertada entre duas candidatas de centro-direita, Adriane Lopes, que obteve 31% dos votos, e Rose Modesto, que conseguiu 29%. Na capital do Mato Grosso do Sul, candidato Bolsonaro, Beto Pereira, do PSDB, ficou em terceiro lugar com 25%. Chegou perto também, viu? E a candidata do Lula, Camila Jara, ficou em quinto com 9%. Mais uma petista passando vergonha aí para a nossa alegria. E na maioria dos estados do norte, candidatos de Bolsonaro foram eleitos ou disputarão o segundo turno. A vitória mais expressiva da direita foi em Boa Vista, onde o atual prefeito, Arthur Henrique, apoiado pelo Bolsonaro, foi reeleito com 75% dos votos. E os únicos candidatos de esquerda na capital de Roraima, Mauro Nakashima, do Partido Verde, e Lincoln Frey, do PSOL, somam juntos menos de 2% dos votos. Que isso, hein? Pessoal de Roraima, brabo também. Em Rio Branco, Tião Bacalão, do PL, foi reeleito prefeito com 54% dos votos. E contou com o apoio do Bolsonaro também, da Michele, e do governador do Acre, o famoso Gladson. Em Porto Velho, a Mariana Carvalho, que teve o apoio do Bolsonaro, de mais um monte de gente da direita, ficou em primeiro lugar com 44% e vai para o segundo turno contra o Léo, que tem só 25%. Em Palmas, o Tocantins, Janad Valcari, do PL. Nome exótico, talvez eu tenha pronunciado errado. Ficou em primeiro lugar com 39% dos votos e vai disputar o segundo turno com Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, que teve 32%. E em Manaus, o candidato do Bolsonaro, o capitão Alberto Neto, do PL, ficou em segundo lugar com 24% dos votos e vai para o segundo turno contra Davi Almeida, do Avante, que obteve 32%. Em Belém, Éder Mauro, do PL, candidato do Bolsonaro, ficou com 31%. Também vai para o segundo turno contra Igor, do MDB, que obteve 44% dos votos. Como eu falei, mesmo nos lugares em que o candidato do Bolsonaro não venceu, não fez fiasco também. Não fez feio. Ou seja, uma demonstração de força do bolsonarismo absurda nessas eleições. E eu achei importante mostrar isso tudo para vocês, porque, pô, é legal a gente saber os detalhes de como foi essa eleição, o que ela nos mostra para o cenário político do Brasil, e especialmente para a gente ver o tamanho do absurdo que foi essa matéria da BBC News, que disse, centro avança nas eleições municipais, enquanto direita se fragmenta e lança dúvidas sobre bolsonarismo. Vocês acabaram de ver. O bolsonarismo foi, talvez, o grande vencedor dessas eleições. Não foi o único, claro. Como a gente viu, o Centrão também teve um bom desempenho, o MBL teve um bom desempenho, elegeu quase todos os candidatos de vereador que eles mandaram, mas praticamente todos os candidatos apoiados pelo Bolsonaro fizeram eleições super expressivas. E isso é simplesmente um fato. Eu não estou dando a minha opinião aqui. É só você pegar os números que você constata isso. Mas o texto da matéria é muito curioso. Olha só, o resultado desse primeiro turno confirmou um cenário que era esboçado pelas principais pesquisas, demonstrou um aumento significativo no número de prefeituras que serão comandadas por legendas do chamado Centrão e também da direita a partir de 2025. Em 2020, as cinco maiores legendas da direita e centro-direita haviam conquistado 3.223 prefeituras em todo o país, o que foi equivalente a 57% de todas as prefeituras. E nesse ano, as cinco legendas do campo da direita, com mais prefeituras, venceram em 3.613 municípios, o equivalente a 64% de todas as estadas do país. Ou seja, foi um belíssimo crescimento nesses quatro anos. E aí que vem a parte curiosa. Numa primeira leitura, esse resultado poderia até parecer contra-intuitivo, considerando o noticiário relacionado à direita desde 2022. Vocês percebem como esses jornativistas realmente vivem numa bolha de esquerda que fica reverberando opiniões que não conversam com a da população de verdade, né? Eles acharam contra-intuitivo o cenário dessas eleições. Os caras são jornalistas. O trabalho deles é acompanhar as notícias, os principais acontecimentos do país, e eles não perceberam, eles não conseguiram prever essa desidratação bizarra da esquerda, especialmente do petismo, ao longo desses dois anos de governo Lula. Gente, eu não sou jornalista, eu não sou cientista político, eu venho falando pra vocês isso semana após semana. Especialmente agora que eu comecei a fazer essa cobertura aqui do TC News com vocês. Mas pro Leandro Prazeres, da BBC, o resultado dessa eleição pode parecer contra-intuitivo. Especialmente considerando o noticiário, né? Poxa, você vê as notícias da direita desde 2022, e, caramba, a gente lança notícia falando mal do Bolsonaro todo dia, e ainda assim essa galera vai lá e vota em todos os candidatos que o Bolsonaro apoia. Como é que pode? Isso é contra-intuitivo. Por que será que eles estão querendo derrubar as redes sociais, não é mesmo? Bom, o cenário que a gente vê desde 2022 é o quê? Derrota nas eleições presidenciais, envolvimento de militantes com a tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, que, olha só, tem pesquisas provando que a maioria esmagadora dos brasileiros não acredita que teve uma tentativa de golpe. Por mais que a imprensa tenha batido nessa tecla, dia sim, dia também, tentando forçar essa narrativa, não colou. A maior parte da população brasileira não acredita nessa narrativa. Então, ao invés de diminuir a força da direita, a força dos conservadores, a força do bolsonarismo, o resultado, na prática, foi diminuir a credibilidade do povo no jornalismo. O que tá certo, né? Olha só o jornalismo profissional como é. Faz mais sentido você acreditar num emo falando de política no YouTube do que num jornalista profissional da BBC. Mesmo sem ser jornalista, cientista político, eu acerto mais nas minhas análises que esses caras. Simplesmente porque eu tô observando a realidade. Eu não tô tentando manipular toda a história pra vocês. Eu vejo os fatos, crio uma opinião sobre eles e compartilho elas aqui sem ficar mentindo, sem tentar ficar distorcendo. Ainda teve a prisão de centenas de envolvidos e a inegibilidade do seu maior líder, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o cara pega todas essas coisas e ele fala, pô, parece contraintuitivo, né? A gente tá dia e noite fazendo essa perseguição contra conservadores, contra bolsonaristas, o que tá extremamente claro, evidente, especialmente agora, né? Depois das reportagens da Folha de São Paulo, lá do Green Greenwald. E eles acham que é contraintuitivo o povo votar mais ainda na direita e nos candidatos apoiados pelo Bolsonaro depois de observar toda essa perseguição política contra a direita. É muita burrice. Muita burrice. Mas aí, como eles não conseguem justificar isso aqui dentro do cenário que eles montaram, nessa câmara de eco dentro das redações, né? Onde eles ficam falando e as coisas ficam só reverberando lá dentro, a explicação que eles encontraram pra isso foi essa aqui, ó. Especialistas ouvidos pela BBC News. Quais são os especialistas? Meu Deus do céu. Eles explicaram que o crescimento do número de prefeituras conquistadas pelas legendas de direita no Brasil é explicado, em parte, pelo que alguns classificam como uma espécie de separação entre direita tradicional e a direita bolsonarista. Olha, aconteceu algo assim na disputa pela prefeitura de São Paulo. Mas, meu Deus do céu, olha o panorama geral dessas eleições. Sim, existe muita direita pra além do Bolsonaro. Já existia antes, mas ele é o cara com o maior poder de aglutinar votos dentro da direita brasileira indiscutivelmente. E essas eleições não apontam pra nada parecido com isso aqui que os especialistas da BBC estão dizendo. Na verdade, é basicamente o contrário. Demonstraram que mesmo depois de toda a campanha de perseguição, de difamação e de tudo mais que fizeram com os bolsonaristas de forma geral, o resultado foi que hoje, dois anos depois da eleição do Lula, o bolsonarismo é maior, mais forte e mais influente. E, novamente, isso não é uma opinião. Não é uma comemoração. Já falei. Eu queria que o grande nome da direita brasileira fosse muito mais direita do que o Bolsonaro é. Mas, isso é um fato que está dado, está diante dos seus olhos. E que até mesmo outros veículos de imprensa reconheceram, né? A BBC que foi a que mais esquerdou na sua análise para tentar, de alguma forma, jogar algum vislumbre de felicidade para os esquerdistas que devem ter saído bastante tristes dessas últimas eleições, percebendo que a influência deles nas pessoas está cada vez menor. O Brasil é de direita. É majoritariamente um país conservador. E é por isso que hoje mesmo os políticos de centro precisam adotar discursos mais alinhados com os valores conservadores, com valores que defendem livre mercado, desburocratização, combate ao crime, respeito aos valores familiares, tradicionais. Porque o discurso da esquerda só cola com os universitários malucão de humanas que ficam lá se drogando o dia inteiro e vão para o Twitter falar um monte de porcaria e defender as militâncias mais imbecis que existem. Mas não é um volume expressivo de pessoas. Até porque mesmo esse malucão quando ele deixa de ser sustentado pelos pais e ele percebe que esse governo de esquerda de merda que está aí está ferrando ele dia e noite, ele acorda para a vida e percebe que tudo que a esquerda ficou falando no ouvido dele é mentira e que não vai levar a nada. Em algum momento ele vai se sentir obrigado a amadurecer. Porque se ele não amadurece, ele vira um desses capachos que defende esse monte de bosta que, ó, carreta de Lula e Boulos tem defesa ao comunismo, ao aborto e a legalização das drogas. Só coisa boa, né? Tem mais palhaçada que eles defenderam ainda, olha só. Aborto legal e gratuito. Não basta você defender o aborto. Você tem que defender que todo pagador de imposto banque o que essas mulheres irresponsáveis querem fazer, né? Tem que ser com dinheiro público ainda. Olha outra pauta ridícula. Escola não é quartel. Contra a militarização das escolas na cidade de São Paulo. O ensino brasileiro já é uma porcaria. A maior parte das escolas brasileiras é, assim, um negócio que causa terror aos pais de saber que vai ter que deixar o seu filho estudando lá. Aí você tem algumas escolas militares que se salvam, que tem um padrão um pouco melhor. E, é claro, os esquerdistas vão ser contra isso. Professor Cláudio ainda. Tinha que ser professor esquerdista. Olha, meu Deus. Ô tipinho nojento de pessoa esse, hein? Vou te contar. Proibido proibir, né? A pauta da legalize aqui. Uma apoiadora com boné de Cuba. Mais um com boné de Cuba ali. Meu Deus, só coisa boa. É isso que esses animais querem pro Brasil, né? Eles veem Cuba como um exemplo a ser seguido. Você imagina o tamanho da burrice de um ser humano desses. Outro idiota com boné de Cuba. Enfim, é isso. Esse é o tipinho do eleitorado do Boulos e do Lula. Bom, agora que nós falamos das eleições, vamos pra um breve intervalo comercial e logo nós voltamos pra um novo quadro aqui do canal que é Você não odeia os ministros do STF o suficiente, então eu vou te dar mais motivos pra odiá-los. Já voltamos. Tem novas ofertas no supermercado Faz o L. Confira! Arroz Painho 5kg que custava 18 reais no governo do ódio. Agora só 34,99 no governo do amor. 34,99. Beijão Dona Maria que custava 5,98 no governo do ódio. Agora só 12,99 no governo do amor. Barato demais! Batata Monalisa que custava 4,98 quilo. Agora só 11,98. 11,98. Imperdível. Corra antes que acabe essa promoção. Supermercado Faz o L. Comprar mais caro é bem mais legal no Faz o L. Pois é, infelizmente o amor deixou a conta do supermercado cara demais pra gente conseguir pagar. Então, o jeito é fazer uma renda extra pra conseguir dar aquela compensada. E acredite, tem como fazer isso através da internet de forma 100% segura e honesta. Sem esquema de pirâmide, jogo do tigrinho, nada disso. Mas pra fazer isso você vai precisar de conhecimento e dedicação. A dedicação, é claro, fica por sua conta. Mas o método pra aprender a ganhar dinheiro com a internet fica por conta do meu parceiro Tom Dimas. Ele já ensinou milhares de pessoas a complementarem as suas rendas através da internet no conforto de suas casas e podendo escolher os melhores horários pra trabalhar. E essa também pode ser a sua realidade. Basta você clicar no link do comentário fixado pra entrar em contato diretamente com o Tom e ainda ganhar um mini curso grátis de 4 aulas ensinando os primeiros passos pra você começar a fazer dinheiro através da internet. Então se você tá precisando fazer 2, 3, 4 mil reais a mais aí pra complementar a sua renda é só chamar o Tom Dimas porque como você sabe a gente não tem como ficar dependendo do governo, né? Pois bem, não tem como a gente passar uma única edição do TC News sem falar do STF, né? Só que dessa vez eu quis mostrar pra vocês que o Xandão não é o único crápula que tem por lá. Então eu separei algumas pérolas de outros ministros vamos começar pela Carmen Lúcia que disse a observadores internacionais que as nossas eleições são imparciais e independentes. Sim, Carmen Lúcia a gente viu nas matérias do Glenn na Folha de São Paulo o presidente do TSE só tinha uma BIM paralela onde mandava perseguir prender e derrubar perfis de conservadores de candidatos de direita interferindo diretamente nas nossas eleições mas, ei, são imparciais e independentes são, são sim confia tá vendo? Primeiro motivo de hoje pra você perceber que a Carmen Lúcia também não presta eu sei, você já sabe disso mas tem que reforçar isso dentro de você Segundo motivo Carmen defende a suspensão do X no Brasil e fala em soberania nacional o Brasil não é quintal de ninguém e precisa ter seu direito respeitado disse a presidente do TSE sem mencionar o Elon Musk e aí, tá convencido de que essa ministra também é uma vagabunda? Calma ainda teve essa outra perla aqui, ó além de ser uma escrota na política ela ainda balança umas red flags e não é só a bandeira do PT não, são as red flags que os redpills conhecem olha o que ela disse, mano adoro o homem dizer que eu posso mandar nele diz Carmen Lúcia a Flávio Dino durante sessão do STF então aqui a gente tem uma véia feminista empoderada lacrando no nosso superior tribunal federal e ainda tem um mangina sojado escroto blue pill pedindo desculpa por ser homem falando eu faço tudo que ela mandar ah, meu Deus do céu honre suas bolas Flávio Dino o cara tem o formato de uma bola e mesmo assim não honra as bolas que tem Flávio Dino falou ah, a ministra Carmen anunciou a intenção de pedir vista eu gostaria de consultar vossa excelência o Cristiano Azanin e ela própria a Carmen Lúcia porque eu gostaria de aguardar a vista dela mas se ela quiser que eu vote eu voto ou seja ela manda na hora que eu voto meu Deus do céu isso é muito cringe aí a Carmen Lúcia respondeu eu adoro um homem dizer que eu posso mandar nele você nem calcula o tanto e o Dino emendou dizendo que ele treina a obediência todos os dias em casa com a sua esposa e que dá certo e aí a Carmen Lúcia retrucou falando duas deve ser até melhor eu nem entendi isso aqui escrito pelo menos duas o que? duas esposas? o que ela tá sugerindo aqui cara? após as brincadeiras a Carmen Lúcia concordou com o Flávio Dino enfim, os caras tão brincando né eles censuram umas pessoas prendem legalmente umas outras mantém manifestantes com câncer na cadeia até morrer e no meio de tudo isso fazem uma piadinha aqui uma brincadeirinha ali dão uma lacradinha aqui uma manginada ali é legal demais ser ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil né gente? mas calma eu sei que nesse combo veio o Flávio Dino de brinde mas na verdade o outro que eu separei aqui pra gente aumentar o nosso desprezo foi o Barroso e olha esse merece muito desprezo novas declarações do Barroso dão verniz teórico ao ativismo judicial do STF ele sempre fala essas merda aqui tá todo mundo vendo que o STF tá fazendo ativismo judicial perseguição política existem incontáveis provas disso tem as matérias não é só o Brasil que sabe agora o exterior também sabe do ativismo judicial que tá rolando no Supremo Tribunal Federal do Brasil mas ele fica com esse papinho escroto e nem foi a única merda que ele falou nos últimos dias ele também disse que as decisões do Xandão são um sentimento coletivo do STF eles estão indo pra essa direção né do ninguém solta a mão de ninguém o Barroso obviamente é um dos principais apoiadores do Xandão tipo ele deixa o Xandão ali na linha de frente fazendo as coisas que sinceramente o Barroso também quer fazer então no caso dele eu acredito eu acredito ele concorda com todas as merdas que o Xandão faz por isso que esse cara aqui tem que ser o segundo a ser derrubado o Xandão é o grande merda do STF mas o Barroso é só uma merda um pouco menor e um pouco menos fedida mas continua sendo um grandissíssimo pedaço de bosta então de certa forma até bom saber que ele concorda com tudo que o Xandão tá fazendo né que ele nem esconde isso não que a gente já não soubesse né mas justamente o fato dele deixar claro porque se o Xandão tá fazendo uma merda atrás da outra todo mundo que apoia ele tá sendo conivente e a última que eu separei dele foi essa o legado que o Barroso quer deixar no STF o presidente do tribunal quer recivilização do país inteiro eu sei parece uma declaração pra lá de escrota também e é uma declaração pra lá de escrota mas tem uma coisa interessante nessa fala olha só ele disse que quer a total recivilização do Brasil e que as etapas pra que isso se concretize passam pelo fim dos inquéritos das fake news e das milícias digitais conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e o término do julgamento dos processos do 8 de janeiro no tribunal ele disse eu tenho a firma expectativa de que esses inquéritos podem ser encerrados não apenas antes do término da minha presidência mas bem antes do término da minha presidência esse é o meu desejo eu já conversei com o ministro Alexandre e nós temos a visão de que já há um horizonte de término à vista mas vai depender do ministério público então ao mesmo tempo que é muito cínico muito canalha um arrombado como o Barroso falar que o legado que ele quer deixar pro Brasil é a recivilização do país é curioso ele falar isso nesse contexto em que ele acredita que pra recivilizar o país o STF tem que encerrar as palhaçadas que estão fazendo perseguindo não metade da população uns 70% da população a gente tá vendo os resultados dessa eleição o STF é inimigo da maioria esmagadora do Brasil e no fim das contas com todas essas porcarias que eles fizeram beleza conseguiram colocar o Lula no poder mas foi só isso o PT derreteu tá destruído a expectativa pra 2026 é que a direita tenha uma eleição mais avassaladora ainda então eles não erradicaram a direita o conservadorismo nem o bolsonarismo que ele disse que tinha conseguido derrotar né sei lá eu acredito que o STF passou do ponto do não retorno ninguém aqui quer simplesmente que ah encerra esses inquéritos solta aí os presos 18 de janeiro e tá tudo certo até porque o clima de perseguição de censura ele continua estabelecido isso não vai mudar enquanto esses crápulas não forem empichados e de preferência presos também né pra pagar por todas essas coisas absurdas por toda a tirania que eles perpetaram no nosso país como por exemplo o caso do Daniel Silveira olha a defesa dele voltou a pedir progressão de regime depois de obter um novo exame criminológico eu falei um pouco do caso do Daniel Silveira na última edição do TC News basicamente já tá tudo certo pro cara progredir com o regime mas o Xandão segue impedindo inventando obstáculos pra que o cara continue preso então o Silveira já tinha feito o exame criminológico o Xandão falou não tá suficiente pra mim faz mais um aí aí ele fez mais um esse novo exame que ele fez confirmou de novo sim já tá tudo certo pode liberar o cara mas ainda assim nada acontece feijoada o PGR se manifestou a favor da progressão de regime do Daniel Silveira mas até agora nada também porque o Xandão tá querendo empurrar isso aí com a barriga até onde ele puder pra manter o cara na prisão e aí o advogado do Daniel Silveira foi enfático ele falou o Xandão esquarteja a constituição o magistrado se recusa em conceder ao ex-parlamentar a progressão de regime mesmo com parecer favorável da PGR e eu não sei se vocês lembram mas isso fez com que o Xandão fosse denunciado internacionalmente pelo crime de tortura e olha só a novidade Paulo Gonet também será denunciado nos Estados Unidos advogado Paulo Faria afirma que o procurador geral da república cometeu o crime de tortura no caso do ex-deputado Daniel Silveira então não vai ser só o Xandão Paulo Gonet também resta ver no que isso vai dar bom pra falar um pouco do governo Lula e entender porque o PT se saiu tão mal nessas eleições e tá derretendo a gente tem algumas matérias como essa aqui ó Lula mente sobre combate a fome em conversa com Bill Gates o presidente alegou ter retirado 24.5 milhões de pessoas da subalimentação em apenas um ano e oito meses do seu terceiro governo o que é mentira mas isso aqui não é novidade todos vocês já viram aquele vídeo que o Lula fala era bonito sair do Brasil e sair mentindo inventando dado se pedisse a fonte a gente não tinha mas ia falando número falando qualquer coisa é o mesmo mentiroso quanto mais de sempre além disso o governo Lula dribla regras de transparência segundo a Folha de São Paulo não é a primeira vez que o governo recorre a manobras pra gerar despesas que ultrapassam os limites estabelecidos pelo orçamento lembra o jornal ou seja se quiser empichar o cara as razões jurídicas já existem as pedaladas fiscais da Dilma foram mais ou menos isso aqui mas o foco agora é muito mais em tirar o Xandão do que o Lula eu sei que algumas pessoas devem pensar não tinha que tirar o Lula primeiro porque senão ele que vai indicar o outro ministro lembrando que quem indicou o Xandão foi o Temer mas o principal motivo pelo qual o Xandão tem que cair é pra mostrar que existe um limite que não pode ser ultrapassado a gente precisa fazer isso então sim esse precisa continuar sendo o nosso foco no momento tem mais ó com o Lula setor público registra déficit de 21.4 bilhões em agosto a economia tá uma desgraça como a gente já sabe e o resultado disso aqui na prática conta de luz fica mais cara a partir dessa terça-feira isso aqui foi um dia primeiro de outubro tá? já passou bandeira tarifária 2 é a mais cara do sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica então se prepara aí pra pagar mais caro na sua conta de luz além disso o mercado sobe projeção de juros pra 11.75% em 2024 e ainda os analistas consultados pelo Banco Central também esperam piora da Selic em 2025 agora junta essas últimas informações essas aqui são só da última semana né você pega os outros resumos semanais você vai ver mais um monte de notícia merda do governo Lula toda semana tem várias aqui pra eu pegar e selecionar pro quadro difícil achar uma notícia positiva do governo então você pega essas notícias junta com o resultado das últimas eleições e você também tem isso aqui uma nova pesquisa surge e assusta a Lula e faz o Planalto acender alerta total como esse vídeo já tá imenso e muito mais importante do que essa pesquisa são os resultados nas urnas eu vou só resumir pra vocês basicamente essa pesquisa mostra que a rejeição do Lula cresceu mais ainda já tá num nível bizarramente alto a aprovação do governo tá muito baixa a expectativa das pessoas é pra que o Brasil continue piorando nos próximos meses e o cenário de desilusão total e ainda achei uma pesquisa meio tendenciosa pro lado da esquerda nem me parece aquela pesquisa que reflete fielmente o pensamento da população eu acho que é pior ainda do que essa pesquisa indica e o resultado das urnas fortalece ainda mais essa minha convicção mas é importante mostrar pra vocês até pra vocês saberem que eles estão preocupados internamente os caras estão percebendo mano tem alguma coisa dando muito errado aqui e assim quando os políticos percebem que o Lula já não consegue mais atrair capital político nenhum que na verdade se você é apoiado pelo Lula significa que você vai perder muitos votos você vai ter cada vez mais pessoas se afastando desse bandido ou seja a cada dia que passa o Lula está mais sepultado politicamente e agora passando pra parte da cobertura internacional eu vou fazer rapidamente aqui tem matérias muito importantes mas como a gente tá em semana de eleição eu tive que gastar a maior parte do quadro pra falar das eleições mas saiu essa matéria incrível na Gazeta do Povo mostrando como Kamala Harris e Joe Biden estão financiando a censura no Brasil de repente eu trago isso aqui pra um vídeo separado é um conteúdo importante fica a minha recomendação de leitura aí também e essa matéria encaixa muito bem com essa outra aqui John Kerry defende que a liberdade de expressão é um grande obstáculo à governança essa declaração aconteceu naqueles clássicos encontros globalistas eles estão aqui no Fórum Econômico Mundial a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen já tinha dito antes que a maior ameaça ao planeta não são as alterações climáticas nem a guerra mas sim a desinformação ou seja a opinião dissidente e a informação não aprovadas por autoridades e agora foi a vez do John Kerry que é um ex-enviado presidencial pro clima e ex-secretário de Estado que durante a reunião do impacto de desenvolvimento sustentável no Fórum Econômico Mundial durante a Assembleia Geral das Nações Unidas lamentou que a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos que consagra a liberdade de expressão é muitas vezes um obstáculo à agenda globalista olha só a nossa primeira emenda é um grande obstáculo para acabar com a desinformação o que precisamos é ganhar o direito de governar obtendo esperançosamente votos suficientes para podermos implementar mudanças disse Kerry é muito difícil governar hoje então você percebe aqui é um ataque de sincericídio basicamente o cara disse que se existir liberdade de expressão vai ser muito difícil para os interesses globalistas basicamente vai ser difícil para que políticos de esquerda possam governar os caras estão atacando a primeira emenda dos Estados Unidos que garante a liberdade de expressão dos americanos por isso que lá é muito mais difícil impor censuras como as que a gente está sofrendo aqui no Brasil ou seja eles querem que os Estados Unidos seja mais vulnerável como o Brasil é para que eles possam fazer lá o que o Xandão faz aqui esse é o objetivo da esquerda global é por isso que temos matérias como essa Kamala Harris e Joe Biden financiando censura no Brasil porque é isso que a esquerda faz é isso que a esquerda precisa fazer para vencer vocês já viram eles são minoria o povo brasileiro é de direita é conservador como é que você faz para ganhar as eleições se o povo na maior parte não concorda com a sua visão de mundo você censura você persegue você cala você prende você expulsa por isso que a esquerda é tirânica e ditatorial na maior parte dos países porque ao contrário do que eles dizem que são sempre os partidos populares eles representam a vontade do povo na verdade eles não têm o apoio do povo então são partidos que precisam governar sem o povo e é por isso que acabam virando ditaduras é por isso que em qualquer lugar que o Lula vai só tem vaias não tem nunca ninguém realmente recebendo ele acaloradamente ele não consegue reunir pessoas em nenhum comício que ele faz a gente viu no último TC News acho que foi uma matéria do Estadão falando que é um líder popular sem o apoio do povo e é exatamente isso tem sido assim na esquerda no mundo inteiro por isso um empenho tão grande da esquerda em calar de vez toda a direita e é por isso que eles também precisam fazer perseguição jurídica olha só o que o Steven Crowder denunciou aqui chefe de relações públicas do departamento de justiça admite que as acusações contra Trump são uma perversão da justiça motivada politicamente revela que a guerra jurídica envolvida ao tornar o ex-presidente um criminoso condenado saiu pela culatra para os democratas afirma que o caso do seu ex-colega Alvin Bragg é absurdo e alega que ele estava acumulando acusações isso tudo foi registrado em vídeo tem o cara falando dessas coisas o chefe de relações públicas do departamento de justiça americano aqui algumas falas que ele destacou desse vídeo ele, o Alvin Bragg estava apenas acumulando acusações e reorganizando as coisas apenas para que se encaixassem em um caso ou seja, aqui ele está falando que esse cara reuniu umas acusações esdrúxulas tipo, sei lá estar numa praia importunando uma baleia e colocou elas num processo para fazer algum volume ali e tentar justificar uma perseguição política em cima do cara o cara, nesse caso é o Trump e aí ele fala tudo isso aqui no vídeo eu acho que esse caso é um absurdo é uma perversão da justiça é uma farsa de justiça é uma zombaria da justiça a coisa toda é nojenta e é por isso que o Trump está subindo nas pesquisas e sim, vale destacar para vocês o Trump está cada vez melhor nas pesquisas o cenário hoje é muito favorável para ele e assim como acontece no Brasil lá eles também estão tentando utilizar a justiça para fazer difamação para queimar o cara para ver se eles conseguem reduzir um pouco a popularidade dele é assim que a esquerda joga no mundo todo e inclusive por falar na justiça americana também saiu essa notícia nos últimos dias uma CCJ do congresso americano aprova projeto de lei para sancionar ministros do STF e encaminha ao plenário isso aqui é um projeto que pode cancelar o visto dos ministros do STF e impedir eles de entrar nos Estados Unidos acabou de ser aprovado por uma das comissões do congresso americano claro, ainda vai passar adiante ainda tem que ser debatido em outros lugares mas é um grande indicativo de que tem muitos parlamentares americanos que estão levando a sério a situação no Brasil e que estão trabalhando para responsabilizar o Alexandre de Moraes por todas as vezes que ele passou por cima da constituição e por toda a censura que ele vem promovendo contra o cidadão brasileiro isso aqui é óbvio é muito mais complexo e eu precisaria esmiuçar mais porém já estamos indo para a conclusão do vídeo detalhe, você pode se deparar com alguma checadora de fatos falando que ah, é mentira que o CCJ dos Estados Unidos aprovou o cancelamento do visto dos 11 ministros mas aí se você vai ler a matéria é simplesmente que eles estão falando ah, não tem CCJ nos Estados Unidos mas o que o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança disse é que a comissão que aprovou esse projeto de lei é similar a CCJ do Brasil é como se fosse um análogo a CCJ não que é literalmente a CCJ só está falando isso para que o brasileiro entenda melhor então é ridículo não, não, é mentira porque a sigla correta não é CCJ e aí eles ainda falam que foi só a primeira etapa e que ainda precisam aprovar mais coisas para cancelar o visto dos 11 ministros mas provavelmente não vai acontecer é sério foi isso que essa matéria aqui da Boatos disse alguma chance do visto dos 11 ministros ser cancelado é muito, mas muito difícil não há motivo para os Estados Unidos se colocar de tal forma perante o Brasil e criar um incidente diplomático cara, a checagem de fatos dessa agência é uma especulação o fato é real uma comissão americana realmente aprovou essa lei que pode cancelar o visto dos ministros do STF e está passando adiante e aí eles falam não, não é mentira gente porque a sigla correta não é CCJ e porque ainda tem outras etapas e dificilmente vai acontecer segundo a opinião do cara que está checando o fato mas enfim isso realmente aconteceu tem a união de três parlamentares muito importantes dos Estados Unidos é a Salazar o Jim Jordan e tem outro cara que eu esqueci o nome acho que é o Chris Smith enfim são pessoas que estão bastante envolvidas com essa questão do Xandão dos avanços contra a liberdade de expressão aqui no Brasil e tem sim republicanos que estão levando essa história a sério então vamos ver Estados Unidos não é Brasil né aqui a gente está acostumado a ver tudo acabando em pizza mas lá às vezes acaba também mas nem sempre então vamos ver vamos acompanhando o caso eu sempre vou atualizando vocês aqui e para encerrar falamos um pouco de ditadura tem essas duas últimas matérias sobre a Venezuela o Centro Cártaro apresentou as atas eleitorais e confirmou a vitória do Gonzales então é mais um instituto que está validando a vitória do Gonzales eles tiveram acesso às atas legítimas da eleição falaram que não há a menor dúvida de que o Gonzales venceu a gente sabe disso né mas enfim são provas e eles estão ali validando e aí o Gonzales disse que vai voltar para a Venezuela para assumir a presidência olha ele falou voltarei a Venezuela o mais rápido possível quando restaurarmos a democracia no nosso país vou tomar posse como presidente eleito dia 10 de janeiro bom certamente para isso vão ter que dar um jeito de tirar o Maduro de lá antes e garantir que não vão matar o cara porque essa era a promessa né prender sei lá lidar com tiranos e ditadores é difícil eles não caem fácil infelizmente cada dia mais nós temos uma boa noção disso né enfim essa foi a edição do TC News de hoje espero que você tenha gostado do resumo das notícias muito obrigado pela sua audiência se inscreve no canal se não for inscrito deixa o feedback ali embaixo passa o vídeo adiante porque deu bastante trabalho então se você ajudar em meu trabalho eu realmente vou ficar muito feliz valeu e até o próximo vídeo tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu mas pelo menos o amor venceu